Ok, Clara, não vive. Oh, oh, se vale com os meus babando, meu, 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 babando. Oi, sabe que está aí? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Amém. 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 Ang曲ouz-en. Amém. 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 Ou pa gen malazi dokten ou, map ba oti medikaman pou kan pesan, aposan pap kafan yen pou. Si ou pa kale jo, yap manje pitit ou a, epi yap manjo medel. Kale jo madem, bai moun ou de tap. Gren pitit fi sam gen, si m bat gen fom nan fom, tap manje pitit la bom moun deja, gen ou bon limina ou kap machet bine bel, bine fre. Luga ou yo ye we? Ye manje pitit moun red we? Oh oh! E bie mis la, se sou luga ou kap machet la? De boutan de brisa, malazi kapantre wine. Jontap plen ou fatigye la. E bie madem, mou konne, jontpe isa ea, kweske pa gen l'opital. Se sel bo isi ak mi ya, deyi malat la vini, janlie janlie, fok li jwenson. E bie mou konne, jontu, 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 yontu, jontu, 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 jontu. E bie mis la, jontu, jont, jontu, jontu. 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 NELOND! NELOND! FAT LE CHERI! SOGÉ! NELOND CHERI, NÃO GÉ POUBLEM. NEM DOU SA NÃO GÉ POUBLEM. OUÉ MATIEN, NÃO TÉ FAI IDE POUM PAD TOUT. ME PODEM PASSE EN BA, NÃO BAKONT SA MASCHIN NÃGÉ, YOLOTE MASCHIN NÃO PASSE DEVEM, POU NI ALLA TOUTE DÃO MASCHIN NÃO ACRAZE NET, NÃO MÁLKAN PÉ POUM GADE, ISON SÔTI M protagonist NOGÉ, NONDREY E AXAMENSON. ÉO MATIEN QUI ÉIN QUI LATPE? mas distração, não? Você já é contente nas em irmãs lá? Não está lá? Simpa, simpa! Se viu, se vim me arrepender aqui, Você já não vai fazer isso aqui! Vamos lá! Eu vou fazer isso aqui! Vamos lá, não virei! Vamos lá, não vai agora? Nós já estamos aqui em casa... Não, nós viremos lá, Nós vamos lá. Nós vamos lá para eles, Nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá! Eu acho que é isso aqui, madame. E bem, se você não sabe a galera, eu vou dar uma boa explicação sobre o que aconteceu. Eu mesmo, eu vou dar uma boa explicação sobre o que aconteceu. E bem, minha irmã, não vai parar, não? Agora eu vou dar um café. E aí, eu vou dar uma boa explicação sobre o que aconteceu. Para mais um, eu vou dar um café. Eu vou dar um café mesmo. Nossa, é isso realmente, o que a gente está tem que dar um café de novo para nós. Como para seus amigos, eu vou dar um café de novo para nós. que você está capaz de comer. E esse mesmo momento, quando eu vou dizer, eu vou dizer um pigeon blanho frape na vitimachina. Depois disso, eu vou dizer um paciente. Entrei! Não se preocupe! 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 Entispose, entispose de você. Oh! Mési, Bojê! Toute glóra por Bojê! Mezomi, como é Magali? Mouni o paguen anye? E piyotap kouride mari mamon chet piyot balbo akale? So, dím la kome nen land? Se ma ou la fe kalti aksyon sa? Hei! Kote ma ou la lwa ganye? Non! Ni baganye nan! Men kouchan dedan! Dím nou ma kome! Pou vout lou sot l'hôpital la? Sa dokte a di ou? Wui ma kome pou vout la wi! Mui pe l'hôpital la misla dím bagen baladi dokte! Kounya lwa moun ti medikaman moun kapesan! Kounya la! Ma kome mparete nou kompabou! M'kome! Iwak! 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 Pa mšté kіль doc the! Iwak! Fiel para passar por isso. Você não pode jogar isso. Ah! Isso é um grande marino que você pode fazer um accidente. E se você não quer fazer isso? Eu não vou fazer isso. 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 Você não parece que você não vai fazer isso. Sandy! 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 Ah! 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 Não se preocupe, Sandy. Você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso porque não vai fazer isso. Ah! 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 Oh, madame ou lá, ou qual o papo quer ver, não? Não, o papo quer ver, não. Depois de dizer tudo tudo, o papo quer ver, o papo quer ver, o papo quer ver, não. Sofone, você vai ver, não? Obrigado, Jesus. E bem, Volme, você vai ver a laca ali? E bem, Sofone, não vai ver a escolha, não. Eu vou ver, não? Você vai ver a laca ali, porque, se você for accidente, não. Eu vou ver, não!!! Eu vou ver a laca ali. Oh, bom dia, eu tenho tudo de mim porque eu não tenho que que eu não vou fazer isso. E bem, eu vou, eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Como eu não vou fazer isso aqui. Sim, eu vou fazer isso aqui. Sim, eu vou fazer isso aqui. Então, eu vou fazer isso aqui com a Clara. O Bol mi? Ki joye kon sa? Vou dam nan fek pa yet nan kay lo get ap di men ekla al ekol? Jou fer eme ti oul kon sa? Sof wani so ap di kon sa? San sim pa boukan ekwen nan? Dam nan se yon bon moun li E se yon model pou esil pap men ekla al ekol pou nou? Madame, yon servis n tap man dowi? Si l'poupla kal debos ekla al ekol la pou moun? Pap ge poblem nou madame? びk Você pode ficar aqui? Você pode ficar aqui? Eu não vou ficar aqui, Clara! Oi! Você não tem nada! Eu não vou ficar aqui e eu, não vou ficar aqui. Eu não vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Ok, Clara. Não vive. Oh, oh. Se vale com o mundo, só me amabando, me amabando. Oi, sabe quem sai lá? Oh, oh. 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 Oh, oh.